1, 2, 3... Olá pessoal, eu sou o professor Heribaldi, se alguém ainda não me conhece, eu trabalho com vocês na disciplina de ciências. A aula de hoje vai ser uma continuação do que a gente começou a trabalhar na aula passada. A gente começou nossos estudos sobre ondas. Na aula passada, a gente diferenciou ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas. Na aula de hoje, a gente vai focar mais as nossas atenções sobre as ondas eletromagnéticas. Então, o tema da aula de hoje é radiações eletromagnéticas. O objetivo da nossa aula vai ser desenvolver a habilidade EF09606 do currículo paulista. Essa habilidade tem como objetivo identificar e classificar as radiações eletromagnéticas, bem como analisar alguns dos usos que a gente faz no nosso dia a dia dessas radiações, principalmente na área da medicina. Bom, a nossa aula vai estar dividida em cinco tópicos. A gente começa a aula falando sobre as radiações eletromagnéticas, o que são. A gente vai diferenciar a radiação ionizante da radiação não ionizante. A gente vai aprender a fazer a leitura do espectro eletromagnético e aí a gente vai finalizar vendo aí algumas aplicações das radiações, principalmente na área da medicina. Bom, afinal de contas, pessoal, o que são radiações eletromagnéticas? Na aula passada, a gente já falou um pouquinho, né? A gente diferenciou as ondas mecânicas das eletromagnéticas. Enquanto as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, como é o caso do som, que ele se propaga através da vibração das partículas que estão presentes na atmosfera. Já as ondas eletromagnéticas, elas não têm essa necessidade. Elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar no ar ou podem se propagar no vácuo, como é o caso da luz, né? Por isso que a luz do sol consegue chegar aqui no planeta Terra. E a radiação eletromagnética, ela é utilizada em várias atividades que a gente realiza no nosso dia a dia. Desde atividades simples, como por exemplo, trocar o canal de TV, até atividades aí mais complexas, como fazer um exame diagnóstico, né? Uma ultrassonografia, um raio-x, uma ressonância magnética, até no tratamento de doenças graves, como é o caso do câncer. A gente utiliza a radiação eletromagnética também, que é a radioterapia, tá bom? Bom, dependendo da sua frequência e do seu comprimento, a radiação eletromagnética, ela pode ser dividida em dois tipos. A gente tem a radiação não ionizante e a radiação ionizante. Qual que é a diferença entre elas? Na radiação não ionizante, pessoal, essas ondas são ondas de baixa energia, tá? São ondas longas, com pouca frequência, tá? E como tem pouca quantidade de energia, esse tipo de radiação não tem a capacidade de remover elétrons dos materiais. Então, são ondas que não fazem mal pra gente, tá? Essas ondas, elas vão desde as ondas de rádio TV até, por exemplo, o raio infravermelho. Depois, a gente tem a radiação ionizante. Essa radiação ionizante é ondas curtas, são ondas curtas, com alta frequência e possuem muita energia. Aqui, ó, nessa configuração gráfica, que a gente chama de espectro eletromagnético, a gente consegue visualizar melhor isso, tá? O que tá aqui no meio do espectro eletromagnético, são ondas que possuem a capacidade de sensibilizar os nossos olhos, tá? O que faz com que a gente identifique as diferentes cores. O que tá antes da luz visível, todas elas são radiação não ionizante. São ondas longas, com pouca energia, tá? E não tem a capacidade de remover elétrons dos materiais. Exemplos de radiação não ionizante. A gente tem as ondas de rádio TV até a radiação aqui, ó, infravermelho, que a gente utiliza no controle remoto. Depois da luz visível, a gente tem as radiações ionizantes. Muita energia, olha só a frequência delas, né? São ondas curtas. Por terem muita energia, elas conseguem remover elétrons dos materiais, tá? Por isso, então, radiação ionizante, tá? Essa radiação, ela é perigosa pra nossa saúde, ela pode gerar alguns problemas. Porém, se utilizada de forma adequada e em pouca quantidade, ela é muito útil pra gente, principalmente na área médica. A radiação eletromagnética é utilizada tanto em exames diagnósticos, como, por exemplo, a ultrastonografia, a ressonância magnética e o rádio-x, como também no tratamento de doenças mais graves. A radioterapia, ela é utilizada no tratamento do câncer, tá? Bom, na aula de hoje nós aprendemos, né? O que são radiações eletromagnéticas? Conseguimos diferenciar radiação ionizante da não ionizante, aprendemos a fazer a leitura do espectro eletromagnético e estudamos algumas aplicações na área da medicina, tá? A próxima aula, pessoal, agora é com vocês. Vocês vão se dividir em grupos. Cada grupo vai ficar responsável por estudar uma aplicação médica. Na próxima aula, em 15 minutos, o grupo vai explicar pra sala o que foi pesquisado, o que foi estudado, e a gente vai abrir pro debate, né? O que cada grupo pesquisou, tá bom? Então, até a próxima aula. Obrigado.